E hoje eu vou te ensinar a fazer uma crostinha, que é tipo como se fosse uma farofa que a gente vai colocar em cima dos vegetais pra eles assarem e se tornarem aí a estrela principal do nosso prato. Eu vou começar aqui com farinha de mandioca, tá vendo? É aquela farinha de mandioca mais flocada, mais grossinha, tá vendo? Ela tem uns pedacinhos aqui, essa que eu gosto de usar. Se você não encontrar, você pode usar também farinha de milho, pode ser uma farinha de mandioca que seja um pouco mais fininha também, não tem problema. Eu que gosto de usar bastante essa aqui, sempre que eu vou fazer um empanado, alguma coisa, porque esses floquinhos dão um toque muito especial. Se você não tem problema com glúten, pode usar também a farinha panko, sabe? Eu aqui, como a gente não pode comer muito glúten em casa e as minhas receitas são totalmente sem glúten, é por isso que eu sempre opto por essa, mas dá certo com várias outras. Eu vou primeiro encher essa xícara aqui. E pra trazer também um pouco de liga, porque essa farofinha que a gente vai colocar em cima da crosta, a gente quer que fique mais densa, né? Mais compacta, juntinha. Eu, no meu caso, vou usar o polvilho doce, que eu adoro, acho aí um super ingrediente pra gente ter em casa, que ele vai bem com muita coisa, mas você também pode usar, se você quiser uma receita um pouco mais proteica, você pode usar a farinha de grão-de-bico, porque ela também tem uma liga aí bem legal, então ela vai fazer essa função que o grão-de-bico, que o polvilho vai fazer aqui, muito bem feito. Duas colheres de sopa. Pra trazer bastante sabor pra essa crosta, eu vou colocar bastante salsinha aqui, você pode usar erva fresca que você gostar. E eu sei que eu sempre falo, né, de coisas assadas, pra tomar cuidado com as ervas frescas que vai usar, porque pode ser que ela queime. No caso dessa, a gente vai colocar também um pouco de gordura, então a gente vai dar uma segurada, não vai queimar tanto aí no forno, mas se você quiser colocar só no final, não tem problema, pode ser também. Vou cortar aqui, picar, né, bem pequenininha, algumas castanhas do Pará, que eu amo, acho que ela dá uma crocância, um sabor, quando você morde essa castanhinha. Dá uma elevada no sabor, eu tô usando os seis aqui. E pra trazer ainda mais sabor aqui, eu vou ralar também um pouquinho de alho. Se você quiser colocar o alho picadinho, tem problema? Não tem problema. Mas aí você vai acabar mastigando esse alho. Eu prefiro ralar pra ele se misturar com a farofa inteira, e vou ralar dois dentinhos. E o vegetal, como a gente falou no começo do programa, ele tem total condição de ser o principal aí do seu prato, né, ele fica delicioso, mas eu acho realmente que você tem que caprichar aí nos temperos, sabe? Geralmente, muita gente, né, come os vegetais e acha super sem graça, não gosta do sabor, ou acha sem sabor. É isso, é falta de tempero, falta aí de técnicas, né, de você caramelizar ou de você fazer uma crostinha, de você fazer alguma coisa pra trazer aí mais sabor pra ele, realçar. Então, essa crostinha vai ajudar muito nisso. Sal aqui. Vai também uma pimentinha, que eu tô usando merken, você pode usar a pimenta do reino. Deixa eu misturar aqui esses secos. O alho, ó, principalmente se você colocar ele ralado, como eu fiz, ele pode ficar empelotado, né? Então, eu tô procurando aqui o meu alho, misturando com tudo, tô realmente deixando tudo muito bem misturado por aqui. E agora, a gente vai começar a colocar aqui o azeite, pra ele começar a ligar todos esses ingredientes que a gente misturou. Mas você pode usar azeite de dendê, você pode usar um óleo de coco, uma manteiga vegetal, o que você tiver habituada por aí. E por que eu não te falo já a quantidade final desse azeite? Eu vou colocando de uma colher em uma colher, porque pode variar. A gente tá trabalhando aqui com algumas farinhas sem glúten, né? Então, eu tô usando a farinha de mandioca, tô usando o polvilho, isso vai variar. Então, eu não quero que você se prenda totalmente aqui quantas colheres exatamente eu vou usar, mas que você observe como vai ficar a textura dessa crostinha, como ela vai ficar mais unida, mais ligada, né? Então, eu vou colocar uma colher, eu já vou colocar duas que eu sei que eu vou precisar. E aí, eu vou medindo, ver se eu preciso de mais ou não. Mais uma. Tá vendo como ela já começa, ó? É exatamente isso que a gente quer. A gente quer que quando a gente coloque ela em cima do vegetal pra levar pra assar, ela tenha uma liga, ela não fique toda esfarelando, né? A gente quer que ela fique por ali. Essa consistência que ela tá aqui agora, ó, tá vendo? De uma farofa úmida, se você quiser usar um pouco menos de gordura, já tá boa, mas eu vou colocar mais uma, porque eu acho que fica ainda melhor. Aí, agora sim, pra mim, essa consistência é perfeita, tá vendo? Pra você entender exatamente como tá essa minha consistência, eu vou colocar aqui a minha mão, você vai ver que eu vou fazer um bolinho e ele vai ficar, mas ele vai soltar facilmente, ó, tá vendo? Eu faço um bolinho, ele fica, mas ele, ó, solta muito fácil. Essa é a consistência que a gente quer. Como se fosse uma consistência de areia da praia molhada, ó. Pode colocar um pouquinho mais de gordura, um pouquinho menos, não tem problema. Vamos reservar agora aqui essa farofinha, porque a gente vai pros vegetais. Aqui eu tô usando uma berinjela, um pouco de abóbora e também um tofu. Na sua casa, você pode usar qualquer vegetal. Só o que eu te aconselho é que você escolha aqueles vegetais que podem formar uma superfície plana. Por exemplo, dos que não estão aqui, abobrinha, batata, alguma coisa que você consiga colocar por cima e deixar aquela crosta. Por exemplo, se você usar brócolis, vai vazar tudo. Vai ficar ruim? Obviamente não. Mas é bom que você pense aí, ou talvez nos cortes. Eu já ensinei pra vocês a fazer um corte, por exemplo, de uma couve-flor, que ficaria perfeito pra gente usar aqui também. Mas hoje são esses. Que eu vou usar até pra gente dar uma variada, né? A minha berinjela, primeiro eu quero cortar uma aposta bem grande aqui, no cabo dela, porque eu acho que vai ficar lindo. Vou cortar aproximadamente um centímetro e meio, dois centímetros. Olha que lindo que fica isso. Vegetais a gente come com os olhos também, né? Não só os vegetais, como todos os alimentos. Então eu penso mesmo, aqui eu já falei isso pra vocês várias vezes, né? Eu penso como eu vou cortar cada coisa que eu vou usar dependendo da receita, porque eu acho que isso vai variando um pouco do sabor, vai variando um pouco da umidade que fica e tudo mais. Cortada essa berinjela, eu vou fazer alguns cortezinhos nela, que eu já ensinei pra vocês, só pra gente conseguir penetrar um pouco mais aqui do sabor dos temperos que a gente vai colocar. Eu tô cortando por cima, mas não tá indo até embaixo, tá vendo? Aqui não tem corte nenhum. Aqui estão os meus cortes. Essas daqui, vou deixar pra usar depois. Na verdade, eu vou usar outros vegetais por aqui, pra vocês irem vendo o que eu vou fazendo. Vou fazer também alguns cortezinhos no tofu. Tofu, toma cuidado, hein? Porque ele é super macio, a chance de você ir até o final é enorme. E as minhas abóboras já estão cortadas fininhas, eu não vou fazer nada com elas, eu vou deixar assim como elas estão mesmo. Agora que eu já cortei tudo, já posso colocar aqui na minha forma. Primeiro eu vou dar uma pincelada com azeite, pra nada grudar. Aí na sua casa, você vai usar o vegetal que você tiver, tá? Eu sempre falo isso por aqui e vou reforçar. Use o vegetal que você tiver por aí. Aqui eu só quis te mostrar que você pode usar várias coisas. Pra gente temperar esse vegetal, de novo, vou reforçar. Tem que temperar o vegetal pra ele ficar gostoso. Depois então que você colocou essa marinada por cima deles, né? Esse molho, a gente vai deixar aqui pra que eles peguem mais esse sabor, pra que realçem o sabor neles. Diferentemente quando a gente faz uma marinada, né? Tá habituado, que a gente mais escuta. É uma marinada em carnes, que você precisa ficar horas ali pra que ela penetre, dê o sabor. Nos vegetais, é muito mais rápido. No vegetal, a partir de meia hora, ele já começa a pegar bastante do sabor. Então se você colocar duas horas, quatro horas no máximo, assim, já tá bom. O tofu, especificamente, eu até gosto de deixar do dia pra noite, porque eu acho que ele pega um pouco mais de sabor. Mas ele também. Meia horinha, tá ok. Meus vegetais já marinaram. Eu vou colocar aqui a minha farofa por cima deles, com bastante delicadeza, porque eu quero realmente que elas fiquem aqui por cima, eu não quero que espalhe muito. Então vai colocando, dando uma apertadinha. Comecei pelo tofu, que é o mais fácil. E depois a gente vai mandar pro forno isso daqui. Depois de marinar, depois de colocar a nossa crosta, a gente vai levar esses vegetais pro forno pré-aquecido, a 200 graus, por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Isso vai variar de acordo com o vegetal que você estiver usando, vai variar de acordo com a grossura que você cortou as postas de cada vegetal, mas a partir de uns 20 minutos, já começa a olhar, ver como tá tua crosta, se ela já tá douradinha, vai vendo aí como é que tá. Não vai colocar no forno e sumir, hein, porque vai variar esse tempo. Olha a lindeza disso daqui, tá vendo? Ele fica no formato do vegetal, super crocantinho por cima. Eu vou também ralar uma raspinha de limão aqui por cima, né, a casquinha do limão. Eu gosto de fazer isso só no final, pra não correr o risco dele amargar aí no forno. Eu boto essa raspinha aqui por cima, traz um toque super especial. Hum, aqui já coloquei umas folhinhas pra decorar. Vou provar por aqui, né, porque eu já tô, hum, salivando. Esse cheiro tá por toda a minha casa. Eu quero começar pelo tofu. Que delícia! Cuidado no tofu, ele é mais delicado, né, pra você não quebrar ele aí ao meio, ainda mais que a gente fez os cortezinhos. Meu Deus! Se você gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal e até a próxima! Tchau, 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 tchau